Agora em Porto Real do Colégio, Alagoas. Esta é a fazenda modelo de 245 hectares, também conhecida como Cementeira. Aqui vive há 11 anos parte dos Cariri-Chocó, que antes habitavam o perímetro urbano da sede do município. Seu povo é formado do cruzamento de brancos, negros e índios Cariri, Natu, Carapotó, Aconã e dos Chocó, banidos da ilha de São Pedro, que já conhecemos. O Ouricuri, lugar sagrado da comunidade, de quase 100 hectares, é posse muito antiga do grupo. O cacique Cariri é Hernani Tanoné, Francisco Queiroz Suíra é o pajé velho e seu filho Júlio, o pajé sucessor. O branco que existe aqui em nossa região é pobre, não gosta da gente. Mas ele diz, quem nós temos, só Deus e a funalha quem deve olhar para a gente. Cícero de Souza Santiago, de nome indígena Irecê Muirá, é o cacique Chocó. Sobre a FUNAI, até aqui eu não tenho, eu não posso falar da própria FUNAI, da direção dos presidentes que vem atuando, do superintendente. Nós temos encontrado, tem procurado a nos ajudar. Às vezes eu vou lá, falar com o superintendente, ele diz que só não depende dele, o recurso não depende só dele, depende do ministro do interior, depende do presidente da república. E então a gente ficamos esperando por essas decisões que venham para os nossos projetos, para que melhore a situação de vida de nossa comunidade. Os cariri-xocó vivem da agricultura de subsistência e da pesca no rio São Francisco. Excelentes ceramistas, eles também comercializam potes, panelas e tijolos que produzem nesta olaria. Música Música Música